E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte, trazendo aqui ó, a gameplay desse jogão aqui, Race Kings, mano Que eu baixei e tô curtindo pra caramba Pra mim é o melhor jogo de drift online que tem na Google Play Olha o gráfico primeiramente, né? Muito bonito E aqui eu tenho que comprar um carro, mas eu tô em dúvida se eu compro esse Subaru Vamos ver aqui, ah, eu vou comprar ele, mano Beleza, vou comprar Maravilha Comprado Agora vamos para uma corrida aqui, né galera? Toque para continuar, beleza Então vamos para a corrida E ele tem um esquema muito legal, ó Vamos lá, corrida Beleza, vamos nesse daqui Ok, ok, ok E vai começar Porque ele não é aquele Dragon Racing, tá ligado? Ele é um jogo de drift competitivo, ó Tô jogando com outra pessoa aqui, tá? E cada um tem sua classe e tal E aí você tem um ponto certo pra puxar o freio de mão e tal, ó Aqui, ó Quando chegar no verde eu tenho que acelerar, ó Ó Aí aqui, ó Puxo o freio de mão e tenho que manter, ó Uh, quase Ó, tenho que manter Tenho que manter Aí, aí, beleza Puxei o freio de mão E vou Tenho que manter na linha azul, ó Tenho que manter, ó Boa, agora vamos acelerar Puxando novamente Ó, já ultrapassei o menininho lá, ó Vamos Mantém, 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 mantém Mantém, mantém, mantém E acelera agora Ih, ganhei Olha só que louco E ele é online, tá, galera Tem um monte de personalização Um monte de carro Para comprar E eu achei super interessante São partidas rápidas Né, que você pode Ó, coletar Que você pode Que você pode estar se divertindo aí Nos seus momentos de casualidade, ó Tem um ranking aqui, ó Tem um ranking Vamos para o Vamos jogar mais um aqui, ó Beleza Ok Clica aqui Beleza Beleza Vamos coletar Beleza Vamos para mais uma partida Ah, ele vai pedir para atualizar Não, vamos aqui Mais uma Ele vai dar aquela buscada básica, né Buscou E agora vai iniciar novamente Super fácil Você só tem que ter o ponto certo De acelerar Puxar o freio de mão E manter Lembrando que quem quiser fazer o download É o primeiro link da descrição, tá, galera Lembrando que esse vídeo É um oferecimento da GearBest, mano Se você está procurando aí Se você está procurando aí Controles para Android E acessórios no geral, mano Tem uns links da descrição, tá, galera Para você acessar Tem uns descontos também, tá Vamos Ah, esqueci do acelerador Puta merda Eu fiquei empolgado falando E esqueci de pisar no acelerador Vamos ver se eu recupero É, dificilmente agora, né Eu vou conseguir recuperar Eu esqueci de pisar no acelerador Vamos torcer para ele Para ele dar uma zebra aqui Ah, perdi Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado da gameplay Lembrando que É o primeiro link da descrição do vídeo Para você baixar Se você curtiu Não se esqueça de deixar o seu gostei Se você não é inscrito Inscreva-se no canal E tamo junto No mais é isso Valeu Falou Eu Fui